Olá pessoal, aqui estamos nós, guerreiros e guerreiras da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre, sempre, é isso aí galera, bom, domingo, espero que você tenha descansado esse final de semana, se não descansou e trabalhou, parabéns, é assim que você consegue as suas coisas, as suas metas, é isso aí. There is no free lunch, não tem lunch grátis, não tem almoço grátis, não tem nada grátis nessa terra, tudo tem um preço e tudo precisa de um preço para você conseguir, ponto final, se você luta para aquilo que você quer, incessantemente atrás das suas metas, constantemente atrás das suas metas, hungry, com fome atrás das suas metas, devorando suas metas todos os dias, você vai estar na frente de 99% da galera aí fora, e é por isso que só 1% consegue subir realmente no topo fantástico, se fosse fácil estava todo mundo lá, e não é, só blá 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 e mimimi, ou só se entupir de droga, não adianta porra nenhuma, então acorda mané, se você acha que isso vai adiantar, você vai morrer antes do tempo, acorda, não segue esses malandros malucos aí por fora não, tem cheio de negocio nesses caras aí, vocês vão morrer junto com eles, não tem futuro no radicalismo no meu corpo, não tem futuro, acorda. Eu já disse para vocês, para aqueles idiotas que chegaram aqui a primeira vez, estão achando que eu estou falando que eu não tomo nada, eu faço reposição hormonal, e no passado já tomei de tudo, portanto eu tenho a autoridade, a autoridade, mais do que muita gente que eu conheço no planeta, porque eu já tomei todas as drogas possíveis, que são ergogênicas, para o aumento de massa muscular, todas, as novas estão saindo agora, vou ficar quieto, hoje eu faço reposição hormonal, presta atenção, se você acha que droga é a resolução dos seus problemas, você está altamente enganado, droga vai ser o começo dos seus problemas, tem um idiotice sendo vendido aí fora, um tal de não sei o que, centrum, deixa eu falar uma coisa para vocês, injetável, esqueci até o nome da primeira coisa, não é centrum, é vitamina não, viu, é injetável mesmo, é um negocinho que vem aí de uma forma qualquer da vida, uma vagabunda aí que está vendendo aí fora, para matar a gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão tomando esse negócio, a última palavra que eu recebi aí de um químico que eu conheço, é que isso é potenai modificado, ok, ou seja, é a mesma fórmula do potenai, só que modificado, atenção, potenai foi retirado de uso humanos, porque não controla, quando você consegue controlar o efeito que ela tem no seu coração, tomado errado, potenai mata, eu conheço um moleque que morreu, conheço dois moleques que morreram, conheço três moleques que morreram, conheço quatro, inclusive uma menina que morreu, o último que morreu, a mãe dele estava me explicando como é que o moleque estava indo para o hospital, desesperado gritando, porque injetaram 30, 30, 30 ml de potenai na veia do moleque, ok, três dias para tentar salvar o moleque e ele morreu do mesmo jeito, se você acha que a sua gordurinha vai evaporar com alguma bosta que você injeta, você está errado, se você acha que a sua gordurinha vai desaparecer, toda a sua falta de disciplina que você teve durante esses anos, vai simplesmente evaporar com a injeção de alguma bosta que você compra por aí porque algum idiota fez para fazer grana em cima de você, você é burro ou burra, não faça isso, sai fora disso aí, se você conhece alguém que está fazendo, aconselha a sair fora, apesar que provavelmente não vai adiantar nada, pelo menos você fez sua parte, e você personal, é, você, que está vendendo essas merdas por aí para os seus clientes, deixa eu falar uma coisa para você, você merece ir para a cadeia, moleque, ou moleca, merece para a cadeia, quem sabe, não vai aparecer alguém aí na porta para levar você, esse tipo de coisa não se faz, fica aí a dica, não tome nada disso, não tome nada disso, não existem caminhos curtos para a sua falta de disciplina corpórea, e mesmo que você treine e ainda não consegue se livrar das suas gorduras, existem outros caminhos, certamente não há droga feita num underground aí, num pharma underground, modificado para o Tenai com vai saber lá o que dentro, e um bando de idiotas fazendo propaganda disso, infelizmente essa é a jogada. Bom, galera, é o seguinte, nós vamos conversar aqui sobre várias coisas, eu fico irritadíssimo esse tipo de coisa, eu fico, é, para mim isso aí é, para mim isso é, isso é uma falta de, bom, enquanto tem gente sem escrúpulo, né, vai ter idiota para tomar, justamente, sempre tem, bom, vamos lá, o que nós temos aqui? Vamos conversar um pouquinho sobre, alguns comentários que foram feitos na página, tem um som moço, tem um som moço, outro som, né, vamos ver se tem um som moço, vamos lá, no vídeo caseína caseira em 5 minutos, J. Avlis perguntou, Rich, o soro do leite, aproveito dele? Quando você faz a sua caseína em casa, o que acontece? Sobra o soro do leite, o que eu faço com o soro do leite? Se eu estiver numa época em que a minha caloria está ok, não está muito restrita e tal, e o carboidrato vai dar bacana, eu uso para fazer um vinagrete, para fazer, para tomar de manhã cedo, um pós-treino, tem soro do leite dentro, é muito rico em elementos e nutrientes, então, são opções, tudo vai depender da quantidade, porque quando você faz a caseína, você, na realidade, quando você faz a sua caseína, você tira o carboidrato dela, então, o que acontece? Nesse procedimento, se você quer o soro do leite, você faz isso aí com ele, né, no vídeo creatina, deixa eu retido, Chris Nishimura, só o verbo rasgado, não tem como ficar com dúvidas, obrigado de nada, Chris, de nada, ainda bem que tem gente, todos vocês, milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que conseguem entender aquilo que eu estou dizendo, fantástico, isso é ótimo, vídeo segredo da coisa toda, vamos lá, gostei muito do vídeo sobre pro hormonal, você poderia fazer, mudar o título, não, deixa eu explicar para vocês, questão de título, ok, qualquer coisa que tenha hormônio, fala de hormônio, problema é de YouTube, ok, aí você vai perguntar, mas tem gente que faz, tem, mas não sou eu, ok, eu tenho uma, um canal com YouTube já há algum tempo, nunca tive um problema, e não é agora que eu vou começar, então, eu não preciso fazer nada chamativo, se você, ver o vídeo e você gostou, recomenda para alguém, e é o que tem que ser, gosto muito do seu canal, grata pelas informações, eu compro leite direto da fazenda, moro no interior, estou gostando, ovos e leite, estou me dando super bem, Marilene, Marilene é isso aí, se você mora na fazenda, se você mora na fazenda, é o que há, você consegue pegar o seu leitinho lá da vaca, seus ovinhos da galinha lá, não tem coisa, você tem coisa melhor, não tem coisa melhor, olha, vou contar uma coisa para vocês, é fantástico poder fazer isso, é absolutamente incrível, você poder ter esse, esse acesso na fazenda, fazer essa, nossa, quem dera eu tivesse isso, no vídeo, a alicanitina é anabólica, Alexandre achou a polo muito massa, Alexandre, sabe o que eu faço com aquela polo, polo que eu uso, eu cortei, eu corto ela aqui assim, bem no canto, deixo só a gola, pá, fica bacana, fica bacana, bom que você gostou, seguindo em frente, vamos lá, muito bom seu canal, estou reformando meu conceito, com base o que você diz, e nas provas que nos apresenta, devo ressaltar, sim, sempre, tudo com prova, se você tem alguma dúvida, ok, escreva sua dúvida aqui, contanto, contanto, que seja uma dúvida que você não vai fazer uma dissertação, tem muitas pessoas que vem aqui e fazem uma dissertação da vida, entendeu, dá para a gente responder assim, né galera, então, põe aqui o negocinho e a gente vai responder o máximo possível, Rich, venho fazendo uma dieta reescrita há cerca de um mês, no qual eu não faço uso de açúcar, ok, consigo bater meus macros todos os dias em refeições sólidas, mas nunca cortei carbo, ontem fui treinar bíceps, e não tive forças nem para fazer uma série, seria isso hipoglicemia? Seria a hora para começar a fazer dia do lixo? Observação, treino há três anos, mas faz um mês que voltei a dieta em treinos regulares, consigo bater meus macros todos os dias em refeições sólidas, mas nunca cortei carbo, mas se você nunca cortou carbo, por que você acha que é hipoglicemia? Não entendi, você está falando que você não usa açúcar? Não, você tem outros tipos de carboidrato que não precisa ser o açúcar? Não entendi a pergunta, mas elaborando um pouco, você pode ter, obviamente, você pode ter hipoglicemia quando você está treinando, ou qualquer outra hora, se você tiver hipoglicemia frequentemente, você precisa ver um médico, ok? Na realidade, se você tiver hipoglicemia, já vai ver um médico, minha opinião pessoal, não quer dizer que tem alguma coisa errada, mas, e eu aqui não vou dar conselho médico, obviamente, então, tem que ir no médico ver o que está acontecendo, se você não restringir o carbo, dificilmente vai ser hipoglicemia, mas não estou dizendo que não é, dia do lixo, se você não restringe carbo, o que é fazer dia do lixo? Dia do lixo é para resetar o seu sistema, quando você entra em dieta há muito tempo, o que acontece? O seu sistema, ele começa a sentir isso, depois de um certo tempo, ele entra e, ele começa a dar uma espécie de greve, entendeu? E ele começa a reduzir o seu metabolismo, tá? Começa a, né? Você perdeu alguma coisa errada, tem que preservar, esse cara vai ficar seco há muito tempo, ele não sabe o que está acontecendo, então, ele pensa que você está em uma situação, onde você não vai ter comida por algum tempo, tá? Então, ele quer proteger você, óbvio. O dia do lixo ajuda a resetar isso, mas na realidade, hoje já existem técnicas um pouco mais avançadas, né? Geralmente, o dia do lixo, primeiro, não precisa ser o dia inteiro, só uma refeição, e segundo, é só para resetar a sua mente, se você quiser usar uma técnica, que funciona muito bem, é a técnica que você pode fazer, duas semanas de rejeição calórica, e duas semanas de manutenção calórica, onde as calorias estão na mesma, no mesmo nível que você precisa, para manter o seu peso, ok? Então, em vez de fazer o dia do lixo, o lixo inteiro não rola, é muita coisa, é uma refeição do lixo, para você mentalmente se resetar, beleza. Bom, é isso aí, deu o que deu, já foi, já é, bom, vamos lá. Parabéns, mestre, graças ao seu vídeo, vou fazer reposição hormonal do Motos Seguros, estou com 36 anos, e a força caiu muito, vou fazer, vou fazer reposição, que Deus te abençoe, Wagner. Ok, Wagner, bom, é o seguinte, cara, se o médico falou que você precisa, meu irmão, você precisa mesmo, tem que fazer o teste, não vai tomando coisa aí, sem saber não, faz o teste, você disse que vai fazer o Motos Seguros, então, é isso aí, é o caminho certo, é, ah, um comentário sobre os vídeos em inglês, estou postando vídeos em inglês, galera, para o pessoal, dos Estados Unidos, que está vendo, os vídeos em inglês agora, porque a gente tem um site nos Estados Unidos, tá, eventualmente nós vamos abrir o canal agora, só em inglês, também, ok, seja o começo, desses vídeos, nós vamos mudar, para esse canal, beleza, então é isso que vai acontecer, seguindo em frente aqui, com mais uma, jogadinha, como sempre, é uma verdadeira aula, estou treinando melhor, me alimentando, não quero ser fisiculturista, mas ouço dizer que arroz não é bom, ah, eu quero dizer, quando vocês ouvem dizer alguma coisa, vocês acreditam no que vocês ouvem por aí, é isso? Quem que é ouve dizer, não sei quem é esse pessoal que ouve dizer, ouve dizer de quem? Arroz não é bom, macarrão não é bom, enfim, que cabo se armazena em forma de gordura, aí você vê, ouvi dizer, negócio seguinte, é, Cristiano, falou da sua avó, sua avó não tomava remédio nenhum, vive até o 105, comia carboidrato, arroz, feijão, macarrão e carne vermelha, é isso aí, bom, negócio seguinte, eu fiz um vídeo, sobre ficando gigante com arroz e feijão, tá, com quase 300 mil varizações, ok? E o que acontece, esse conceito de carboidrato engorda, isso é burrice, tá, isso não existe nenhuma ciência comprovando isso, quem acha que existe ciência comprovando isso, está muito fora de base, super atrasado na nova ciência que está saindo por aí, já foi, esse mito já foi detonado, tá, eu só me pergunto, porque as pessoas ficam pensando, ouvi dizer por aí, mas ouvi dizer se ouvi, qualquer pessoa, você ouvi dizer que houve a guerra não sei aonde, você vai cridar? Eu não entendo isso, mas enfim, então não, não existe carboidrato que engorda, eu não tenho problema com o ácido baixa, mas não tive colaterais benefícios de optar por níveis, acompanhamento médico, você quer manter o seu, o cara falou aqui que quer manter o nível de testosterona dele em 100? eu não recomendo, eu não recomendo, 100, 100, 100 meia baixa, vai saber, estranho, no vídeo, no vídeo, hipertrofia sem mágica, cara, é simples, treino pesado, e ao longo do dia, um litro de leite, mais um doce de ovos, mais etc, etc, cortou aqui, Roberto, é, na realidade, o que o Roberto quer dizer, eu acredito, é que se você treinar pesado, se você fizer as coisas direitos, você vai alimentar corretamente, proteína, carga proteica, alimentos, nutrição adequada, você vai crescer, e vai, não é complicado, pesquisas indicam que uma pessoa normal, num atleta saudável, deve tomar 5 gramas, 0.5 gramas de creatina por dia, você está dizendo para tomar, eu por exemplo, mais de 300 na semana, e peço 70 quilos, 70 gramas de creatina por dia, bom, o primeiro cara vem aqui, deixa uma mensagem, nesse estilo aqui, e o tubo dele não tem nome, mas enfim, eu fiz um vídeo sobre a dosagem, correta da creatina, fundamentado na minha opinião pessoal, eu fui bem claro sobre isso, também mostrei, o que os estudos indicam, ok, creatina mono, que não tem nada a ver com, CREAPOWER, ok, porque a CREAPOWER, tem a dosagem correta, se você está tomando CREAPOWER, não modifique, o que está recomendado no produto, ok, não modifique, mas creatina mono, eu fiz um vídeo, da dosagem correta da creatina, explicando, o porquê que eu acho, que a creatina mono, tem que fazer diferente, e também disse, que nesse ponto, eu discordava dos estudos, tá, então, é, ah, lógico, sempre tem uns idiotas, né, o cara que, é, vem sugerir para eu comprar uma vaca, vender pelo dobro do preço, que os meus inscritos, vocês são leigos, ele que é o cara, obviamente, ele sabe, vou ganhar bastante grana, com a ideia, de vender uma vaca, de vender a mãe dele, idiota, não, o cara vem aqui, fala besteira, ô, meu irmão, é, deixa eu dizer uma coisa, para você, vai com Deus, vai, segue em frente, volta aqui não, volta aqui não, porque nem foto, você tem, aí você está me chamando, de escroto, mostre o seu nível, acho que nem sua mãe, dá para vender, se ela te ensinou assim, ninguém vai querer comprar, segue em frente, vamos lá, creatina deixa retido, mestre, cheguei à conclusão, que Richie, ela também é altamente inabólico, é, seria bacana, falando nisso, ontem eu fui no cinema, assisti o filme, com Denzel Washington, e, eu estava, comprando, uma pipoca, obviamente, e, o cara, que estava me atendendo, o Leandro falou, você é, você é Richie Love, falei, sou, nossa, vejo você, sigo, o cara super legal, vou falar o nome dele, porque eu não pedi a permissão, mas, se você estava nesse vídeo, todo mundo olhou para você, foi muito prazer, conhecer você, foi muito legal, é, é muito legal, quando as pessoas reconhecem o trabalho, e, então aqui, o Cassiano também está fazendo isso, digo, vamos ver o que ele diz aqui, parabéns, obrigado, desiste de coração, agradecer a minha mãe, obviamente, adeus, assim que for possível, vou entrar no time agora, que o orçamento está muito apertado, o time é bom, é, ah, ele falou que ele chegou no vestiário, da academia, estava falando aqui, cheguei no vestiário da academia, vi um garoto com um litro de leite pós-treino, aí meus olhos brilharam, e eu disse, você também conhece o Richard? Ele disse, sim, desde o primeiro dia do treino, ele acompanha, teve resultados incríveis, então, o cara entrou, o Cassiano entrou, no vestiário, e tinha um moleque tomando, um litro de leite pós-treino, e ele perguntou, se me conhecia, falou que sim, galera, é sempre bom isso, quebrar os mitos, leite altamente anabólico, leite altamente, altamente, e leite, olha, leite anabólico, acabou, ponto final, só não é anabólico, leite para quem vende oi, é, vamos ver, vídeo, estou na guarda lista de Minas, ah, sim, sobre reposição hormonal, eu não tenho uma lista de médico para isso, eu sei que tem muitos médicos aí que fazem, mas tem muitos que não fazem, o Lucas me fez uma pergunta, que eu não sei porque ele fez, provavelmente não deve conhecer aqui, aquilo que eu faço, gostaria de saber, como ganhar músculos com anabolizantes, que você recomenda, primeiro, Lucas, eu não recomendo anabolizante nenhum, segundo, eu recomendo justamente com o atraco, você não toma anabolizante esteroides, e eu já expliquei porquê, não vou explicar de novo aqui, então, obviamente, você está no lugar errado, beleza, ah, grande rich, como você vai, papapá, nossa, ah, galera, não deixar, o chão é um negócio inteiro aqui, não vou nem ler, deixa de queda, parece que é muita coisa, não dá não, caraca, mas, eu quero chegar na sua idade, com o shape igual ao seu, abraço, obrigado a vocês pelos meus comentários, de nada, Joss, sabe como é que você vai chegar, na minha idade, não sei que idade você tem, com o meu shape, fazendo o que você está fazendo agora, constantemente, até eu chegar na minha idade, e provavelmente, você vai chegar melhor aqui, eu espero que sim, né, ah, deixa eu ver o que mais aqui, muito bom o vídeo, você poderia falar sobre o experimento colorado, do Arthur Jones, de 1973, vou fazer um vídeo sobre esse experimento, tá, não vou falar aqui, mas vou fazer um vídeo, Jonathan pediu, perguntou isso aqui, o experimento colorado do Arthur Jones, no 1963, muito interessante, vou fazer um vídeo sobre isso, é, é muito, é muito bom, 1963, novamente, século passado, só coisas boas, é, descomplicadas, né, vamos lá, petrofia semágica, mais uma vez, parabéns, meça o vídeo, vou fazer, eu vou fazer uma análise ali, ok, glutamina, o TRT também pode dar ginecomastia, mesmo estando em valores normais, essa é a minha dúvida, mestre, do Moisés, reposição hormonal, pode dar ginecomastia, mesmo estando em valores normais, olha só, ginecomastia, geralmente, geralmente, acontece quando você tem um surpulso, geralmente, mas não é regra, quando você tem um surpulso de testosterona, que está dando um feedback negativo em você, ok, portanto, é um ponto, no entanto, não é só esse ponto, existem muitas pessoas que não mexem em nenhum tipo de droga, não fazem nada, nunca tomaram alguns esteroides, e tem início, ou então, ginecomastia até séria, dependendo da situação, ok, existem várias outras razões, porque isso acontece, se você está tendo ginecomastia, e você tem um problema de ginecomastia, veja o médico, pode ser alguma coisa, mais ou menos, mas também pode ser uma coisa que precisa de cuidado médico, ok, precisa, ginecomastia, às vezes, é uma coisa relacionada com outros problemas, que eu não vou falar aqui o que é, porque eu não sou médico, tá, mas, você precisa ver o médico, veja o médico, e descubra a razão da sua ginecomastia, fica aqui o conselho, beleza, bom, é isso aí galera, as perguntas de hoje já eram, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, é muito importante, que você, fique de olho na sua meta, vamos qual que é seu, compartilhe os vídeos, ajude o canal a crescer, cria power, e amino shot fantástico, durante o intra treino, é incrível, com aminos essenciais, todos aqui dentro, quem toma, não deixa de tomar, agora, uma coisa para vocês, muita gente me pergunta sobre, lipo carne, e cria power, o que que eu faço, por exemplo, hoje, eu corri bastante, né, eu estou fazendo, aumentei o meu, a minha, o meu tempo de, aeróbio, corri bastante, intercalei, fiz HIT e tal, coisa começando a ficar um pouco mais complexa, para o verão, então o que acontece, eu uso lipo carne, durante o meu treino, junto com cria power, então eu tomo lipo carne, e a minha cria power, vou dosando junto com o meu, amino shot, então eu faço, cria power, amino shot, e lipo carne, ok, primeira coisa, precisa para crescer, não, segunda coisa, eu estou hipocalórico, nesse momento, ok, então me ajuda muito, primeiro na energia, vindo da, 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 da lipo carne, ok, porque tem cafeína dentro, você pode conseguir cafeína também, mas tem cafeína dentro, normalmente, a cria power e o amino shot, são fantásticos, anticatabólicos, na recuperação muscular, incrível, combatendo o catabolismo, durante o seu treino, ok, então essa é a razão que eu uso, nada disso, você precisa para crescer, mas se você quer otimizar, a sua situação, funciona muito bem, com esses produtos, ok, então a gente tem que trabalhar, você tem que ver a diferença, entre, otimizar, você tem que otimizar, os seus produtos, para que você tenha uma função, naquilo que você está fazendo, é a história, do, do fuquinha, com o avião a jato, ok, onde você se encaixa, mas a combinação, de lipo carne, cria power e amino shot, fantástico, você está se preparando no verão, você está um pouquinho hipocalórico, até segurando suas calorias, é fantástico, mais uma vez, lembrando que lipo carne, ok, não é com relação a perder gordura, mas sim a, energizar o seu sistema, melhorar a qualidade do seu esperma, hipertrofia muscular, tem um monte de coisa, em que a, a L-carnidina trabalha, e a lipo carne, tem uma combinação fantástica, dessas coisas, junto com o cria power, e a amino shot, uau, o negócio é, punk, não precisa para crescer, vai otimizar, o seu trabalho, se você estiver nessa situação, com certeza, ok, viu a diferença, é isso aí, links aqui, para, você poder chegar lá, tem, descontos, essas coisas tudo aqui, dá uma olhada aqui no, na descrição do vídeo, beleza, lembre-se, olhe na sua meta, não vai buscar o que é seu, eu estou morrendo de fome, cansado, cansado, eu vou, mãe de área agora, vou dar uma descansada, mais tarde tem outro treino, fiquem com Deus, e mais tarde a gente volta, e lembre-se, we're here just for you, knowledge is power, conhecimento é poder, não porque vão te dar poder, mas que você vai ter o poder, da decisão correta, após adquirir o conhecimento, fundamentado, em ciência sempre, ciência, fique longe de merdas por aí, no meu coração sempre, be,